o salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de flash de galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje vou trazer para vocês aqui tá a forma atualizada de como você consegue os cachorros aqui eu peguei esse aqui de level 4 tá galera neste vídeo eu vou mostrar hoje como que faz para você pegar esse cachorro com a moedinha tá esse coisa é galera ele não tem aí com um amigo de verdade no caso você vai conseguir o cachorro que ele te dropa uma moeda por dia e este cachorro também tem um bug com esta moeda tal gravei um vídeo aí galera ensinando tudo como é que faz para você tá evoluindo cruzando a o bug tá para você tá trocando as habilidades vou mostrar neste aqui daqui para o funcionando este bug neste cachorro aqui ó eu vou fazer a abertura dele galera eu vou mostrar para vocês aqui ó aquele que ele vai mudar a habilidade dele tá ele vai vir level 4 beleza e deu com essas habilidades aqui tá antigamente era só você colar pasta normalmente ou enfardados que esta habilidade mudava porém agora a gente tem que transferir essa habilidade para outro cachorro tá galera eu vou mostrar para vocês aqui na quarta a gente tem que não vou dizer sacrificar como que eu posso dizer a gente vai ter que usar quatro cachorros tá vai ter que abrir quatro cachorros aqui para poder é pegar a moedinha nele aqui eu fiz o teste tá abri um cachorro mudou a habilidade abri dois cachorros mudou a habilidade três e na quarta deu da moedinha vou explicar melhor aqui para vocês tá galera eu vou abrir um cachorro aqui vou mostrar e tem esse daqui que ele está vindo para o level 4 tá vou gravar um vídeo separado pegando amigo de verdade nele pois eu vou precisar de mais cachorros aqui são dez cachorros tá galera eu abri um deixa eu ver aqui ó dois beleza três quatro beleza é vamos abrir esse aqui cinco seis sete beleza oito o nove certo e o dez eu abri 10 cachorros ele vem o level 4 tá só que ele vem com essas habilidades porém é se eu abrir um ou dois cachorros ele não tá vindo tudo que eu vou ficar testando ele aqui para trazer o vídeo para vocês atualizados vou trocar de posição tá só ficar trocando de posição abrindo os cachorros para ver se eu consigo permanecer no level 4 porque eu vou mostrar aqui para vocês agora ele vem nível 3 se eu não abrir dez cachorros tá galera deixa eu colar a pasta aqui se já gravaram aqui as habilidades né deixa eu colar você não sabe que na descrição aí como é que faz esse procedimento de colagem de pasta tá vou fazer aqui rapidinho já volto com vocês beleza então já colei pasta aparecia aqui de novo tá meu cachorro ele vai tá pequeno aqui ó beleza já tô tudo aí e agora eu vou mostrar para vocês aqui ó uma habilidade que ia vir para ele vou passar para esse aqui tá beleza passou para esse agora vou fazer abertura desse aqui tá pode ver que mudou as habilidades já veio o canto sorte mano eu nem vou precisar galera é abrir quatro cachorros cachorros tá então já posso parar por aqui tá já posso já posso para melhor ainda tá grande eu tava fazendo isso que eu tô fazendo tem que fazer os testes fazendo o teste tudo mais para você poder ver eu tava abrindo quatro cachorros agora vou precisar abrir só um já economizei agora vamos ver esse aqui ó pode ver não ver o level 4 tá esse aqui eu tenho que abrir quatro cachorros para ele vir é dez cachorros para ele vir level 4 esse daqui se eu não me engano são cinco um dois três ver se ele vai vir quatro é quatro é cinco para ele vir não acho que é acho que deve ser cinco esse aqui eu vou colocar a ação para ver se ele muda então olha aí já peguei o cachorro com alcance de sorte aqui vou mostrar de novo colar pasta de novo aqui para com vocês tá eu vou abrir quatro cachorros agora para você ver que eu vou ganhar uma habilidade melhor caraca vai ver o bem legal sensacional prontinho já colei pasta aqui tá vamos abrir agora quatro cachorros 1 certo 2 3 certo e 44 e olha aí vamos abrir aqui ele vai ver o level 4 e agora veio cão de só cão de caça tá aumenta a chance de encontrar intensados em 2% bem alimentado tá então eu posso ficar com esse aqui com sorte tá por eu vou ficar com aquele lá que abre a abertura de um cão só vamos ver aqui ó é se ele vai esse outro aqui eu acho que esse aqui ele só tava indo com ração o efeito da raça por isso que eu falo é bom você tá testando ração também porque deixa eu colocar aqui e esse cachorro estava vindo level 4 com 4 5 aberturas de cachorro tá e agora ele não tá vindo mais level 4 com 5 abertura de cachorro outra ele permanece com 10 aberturas de cachorro agora vamos ver se eu acho uma posição certinha para pegar o amigo de verdade tá 1 2 3 4 é vamos lá acho que são 5 deixa eu abrir esse aqui para ver vamos ver se ele vai vir ó não veio tá então beleza agora vou colar a pasta aqui vou ficar aquele outro cachorro de level 4 tá que ele vai dar 2% de cão de caça eu poderia ficar com eles cara mas como eu quero mais o isso aqui não adianta muito muita coisa né eu vou colar a pasta vou mostrar para você que dá para identificar com aquele cachorro que a gente escolheu primeira vez tá e prontinho galera já fiz a última colagem de pasta tá agora vou ficar com esse cachorro ali ó a gente já sabe que abrindo um né vou abrir esse aqui o zico certo e agora vou abrir esse daqui ó moedinha de verdade ali caçador né aumenta a chance de encontrar um animal raro é crescimento do filhotes tá vou ficar com esse daqui tá então esse foi o vídeo de hoje tá para lembrar eu tô com uma astúcia aqui também para hora da cruza esse aqui ele tá com 0,5 esse aqui tá com 0,25 tá então conseguimos aí finalmente o cachorro que vai doar uma moedinha aí e para você ganhar uma moedinha por dia você tem que colocar comida aqui na caixa e ele te dá uma moeda por dia vou gravar aqui agora o bug eu não vou colocar aqui agora não tá galera a ração que eu vou gravar o bug da moeda tá na verdade deixa até colocar ele é eu vou gravar o bug da moeda mas já tem vídeo no canal aí na playlist de bugs na descrição você vai conseguir tá tá encontrando ele aí então o primeiro corde que a gente eu peguei eles no passe tá galera quem for perguntar aí como que eu consegui esse corde eu fui pegando eles no passe e fui cruzando os cachorro com as dicas dos vídeos das lives que eu fiz aí tá usando ração tudo mais né beleza e conseguiu o level 4 quando você conseguiu o level 4 galera fica mais fácil tá você tá fazendo esse bug aí agora vou tentar nesse outro aqui e nesse aqui que ele tá com chance de vir um level 4 só que agora vou ficar testando as posições aqui para ver se eu consigo deixa até confundir aqui ó eu acho que era esse daqui né até confundir ali poxa vida eu quero que venha o level 4 acho que esses aqui ó então beleza tá galera se curtiu aí deixa o seu likezão para fortalecer se isso te ajudou deixe nos comentários para galera nova que chegar aí já já comentar falou opa sucesso beleza tamo junto aí um grande abraço e fui valeu pra lá